Foi um planejamento bem grande e a escolha foi muito em cima disso. As filmagens do Rio foram antes ou depois? Antes. Antes. Foram antes. As filmagens do estúdio foi antes. Até me coloquei na posição porque tem aquela virada deles irem para o Rio e tudo. Aquilo foi antes. E a do estúdio também foi antes. As imagens são recentes daquelas de boa. E a do estúdio, tudo o que é estúdio foi a bruxa, o caldeirão, algumas coisas foram no Rio ali. Aqui no ar. Alguém mais? Eu sou um filme e tinha um argumento, uma história de um avô, como um neto. Eu sou um menino, eu tenho um neto ali, contando uma história, como eu tenho um livro. E o menino entrou a estudar com você, eu não dei a minha infância. Como é que o meu Deus vai saber que o que é a tua? A minha infância, como é que o que é que você disse com esse ponto? Como é que o histórico é essa? A minha infância foi insuportavelmente feliz. Isso me deixou muito despreparado para algumas coisas. Eu, embora eu não me arrependa e seja grato, eu vivi uma infância de moleque. Primeiro no Grajaúro, depois em Minas Gerais, de tacar manga nos rostos e viver ali. Foi uma infância muito feliz. Então eu tenho essa tendência, um pouco de censura livre, sabe, por causa disso. Quando eu acho que eu estou escrevendo uma coisa muito pesada, eu estou escrevendo uma coisa leve, assim, é tão pouco estranho. Mas é o que sai do livro, porque vem dali, entende? Vem dali. Então eu fui a essa criança e eu ouvi muita história como criança. Eu dormia ouvindo história. No caso de minha avó, eu tinha uma série de mulheres contadoras de história. Eu tenho a minha mãe, que é viva até hoje, meu pai, e tive também a minha mãe negra. Eu sou a mais importante do mundo. Minha teca, que é uma contadora de história também ali, com vovóinha e a galera. Então é uma coisa que está muito... Então eu acho que é um filme de neto também. Acho que você acertou, nunca tinha pensado, mas é assim. É uma coisa que eu escrevi de quando eu era criança. O filme é independente ou jovem? É, ele teve esse maluco aí da Love Freak, que falou, porra, vou pagar o filme. A gente quase não acreditou, porque isso não é nenhum milagre, isso é um negócio de porra. É, entendeu? É um monte de fato. É um monte de fato. Tá, tá sacaneando e tal. E aí a gente fez o filme e agora estão estudando como lançar. Quer dizer, estão ou não, eles estão, né? Essa parte eu sou, eu sou, tá? De produção, porra, aí vai te xar. A gente tem que ter talento pra fazer isso. A produção tem talento, né? A produção tem talento. É um talento que eu não tenho, mas é um talento. Esse aqui, essa recepção aqui, Vitória, então é uma das primeiras, assim? É, a gente só fez o chamado e coisa. A Camila Pistori, que é o filme, ela que cuida dessa parte toda. Ela que a gente tem uma super empresa, Madalena, que tem dois sócios e dois funcionários, que somos eu e ela, e a gente tem como contratada única a Camila, que é a pessoa que cuida de toda essa produção e tal. E aí a gente foi até agora o trabalho e a gente foi lá. Ok. Ah, legal. Tomara que isso empolhe. Então, em termos do filme, uma coisa que eu notei em termos de, como você inverte um pouco, né? É, assim, o bem e o mal, o príncipe tem um ego bem flacozinho, ele está em várias histórias, o lobo-mórdico, assim, na verdade, assim, os bastidores são super amigos, né? Sim. Ela é, ela adora o lobo-mórdico, e assim, isso foi uma coisa que você pensou, em termos de desconstruir, né, esses contrastes, esse maniquismo dessas histórias. É uma coisa que fica por baixo, por trás, além, sobre e sobre o filme, mas eu pensei claramente, pra mim, o filme obedece a arquétipos, os primeiros alguns arquétipos das histórias infantis em si, em que a fada azul representa uma mãe cuidadora que sempre apareceu na história da humanidade, né? A Virgem Maria, a Iemanjá, né? A Deus é isso, tem sempre uma mãe cuidadora, né? É, havia ali, sempre, o lobo-mórdico, que é aquele cara que sempre tem dois recursos, né? Ele é um cara estraçalhado pela sociedade, então, ou ele é agressivo, ou ele é um cara malandro. Então, o Papa Noel, ele é aquele cara que, pra mim, é, listamente, o arquétipo da religião católica, porque ele tenta proteger as pessoas, negando a elas informações. Vocês serão felizes se me obedecerem sem entender nada do que eu estou falando. Certo. Seria o... Obediência pela ignorância, né? Obediência pela ignorância. E aí, outro arquétipo, claro, o filme é, o que vale mais, você respeitar uma tradição que te dá suporte, ou você negar isso e viver aventuras? Fala-se ali, subterrâneamente, sobre a desobediência civil. Você quer realmente respeitar a lei? Claro, todos queremos, mas você quer respeitar uma lei que você não concorda? Você quer respeitar um político que você, que não diria? Como é que é essa medida? Isso, de maneira muito clara. Nos arquétipos dos caras que moram no Vale, eu usei só coisa de ator que eu já conheci. O Príncipe, eu não sou um profissional, eu tenho ideia de ator. Eu chego na hora, eu devoro o texto. Eu estou em 5 histórias. Eu estou em 5 histórias, mas não é nada pessoal. Ah, o Chapeuzinho Vermelho, eu já vivi muito, né? Que é que... Desculpa, a Rapunzel, pensando em extraída, que não acerta história nenhuma, não é? São atores brilhantes, que erram a cena totalmente. A Branca de Neve, que bota a história pessoal dela atrapalhando a gravação. Já vivi muito. Então, tudo que eu botei ali, são atores que eu conheci e, de certa forma, homenageei. Além disso, eu botei, inicialmente, um trio, que é o chamado um trio rock'n'roll, que é o Príncipe, a Bússia e o Novo, que significam aquela parte que vai forçar uma mudança da sociedade, mesmo que não queira. E, às vezes, sem muita base, sem muita informação, né? Então, é esse do tempo todo. E resolvi inverter, porque na história real, na história real, na historinha, na historinha, o Robin Hood é um líder revolucionário. E, na vida que ele leva no Vale, ele é um cara concentrado. E eu botei esse diálogo o tempo todo. Mas o que mais foi pensado, e eu diria que é a única coisa que me importa no filme, são duas coisas que são a mesma coisa. Primeiro, a bruxa implica com a fada o tempo todo. Ela acha a ser fada uma cafonice, coisa de protagonista, careta. E a primeira cena, quando vão dormir, é a bruxa cobrindo a fada. É, por esse afeto, profissional, é em nome desse afeto, desse não julgamento. É mostrado as pessoas que se implicam, e uma é que cobre a outra quando está cumprido. E a outra é que, depois da porradaria correr, quando eles voltam, eles se abraçam sem nenhum texto. Não há julgamento. Nós estamos vivendo um momento, principalmente no nosso país, em que pessoas do bem estão de um lado, pessoas do bem estão do outro, estão saindo na porrada, enquanto que os verdadeiros criminosos estão se aproveitando disso. É maquiavel, dividir para conquistar. Então, é preciso, a única coisa que eu quero que o Vale Cantar diga é o afeto sem julgamento entre pessoas que discordam disso. É para isso, quando o meu neto me perguntava, por que você fez esse negócio? Eu fiz para dizer isso aí. Sim, então, é perfeito, no momento mesmo. Oswaldo, essa questão do filme independente, a gente sabe que hoje em dia, para se entrar em uma sala de cinema, se você tem ali o rótulo de uma produtora grande, facilita muito. Você vê dificuldade, por exemplo, o filme, é um filme independente, que leva um selo de uma Globofilmes. Você acha que isso dificulta, não artisticamente, porque o filme é um filme comercial, na minha opinião, apesar de ser muito artístico, mas ele pega a criança de 10 anos e vai até o adulto. Você vê uma dificuldade no Brasil, hoje, de se colocar o filme no mercado por essas questões, de não levar um selo, de produção, tá? Vejo até a possibilidade de ter um selo, caso caminhe o negocio, vejo a possibilidade de continuar independente, vejo a possibilidade de fazer lançamentos pontuais em algumas cidades, botar no YouTube, vejo uma série de coisas. Mas, na verdade, eu não entendo muito disso. O que eu vejo, na minha opinião, com clareza, é que a maior dificuldade da arte brasileira está entre o artista e o público e que julga, não comercial, algumas coisas que seriam, sim, comerciais. Então, eu acho que há um pré-julgamento e aí as pessoas tomam um susto com algumas coisas, né? Então, o cara se reúne e diz assim, olha, o que eu passei agora nas gravadoras, isso é no mundo inteiro. O que é que dá certo? Como é que dá certo? Aí o cara fala, o que dá certo é uma menina dançando pra caramba, uma gata que canta e dança sensual. Aí quem estoura é a Dele, que não dança, não é sensual, está parada cantando. Eles tomam um susto. Os caras pegam, olha, a música, aquela música do Leixo é o Ocupano que demora 10 minutos. Mas não tinha medo, estava só uma opção mesmo. Os caras pegaram aquilo e diz, isso aí não toca no galinhão. Esquece. Foi a música mais tocada do Marcos. Então, é preciso haver uma maturidade pra que se pare de brigar com isso. Pra que haja um entendimento mais claro, mais lúcido, de que o povo está muito mais preparado para algumas coisas que eles julgam sofisticadas do que eles pensam. Entendeu? Ainda mais agora. Ainda mais agora que nós estamos na geração do mundo, que é a mais sofisticada do plano usual de todos os tempos. porque o garoto de 10 anos dá uma aula pra gente no original. Dá uma aula, eles sabem tudo, eles filmam tudo e tal. Então, eu acho que, inclusive, acho que a internet vai prestar serviço. A gente fez um filme chamado O Perfume da Memória. Esse filme tem duas musicistas e duas atrizes. É a história do amor de duas mulheres que pensavam a vida diferente. Aí, esse filme já deu um suicídio. Era uma coisa, pô... Aí os caras me olhavam e falavam, como é que é? Você fez um filme com duas pessoas e duas musicistas. Bom, agora você se suicidou de vez e tal. Aí, pô, não vamos lançar em lugar nenhum, botando no YouTube. E foram 7 milhões até agora de visualizações. Sendo que dois, pelo menos que é no mercado exterior. E número dois, O Perfume da Memória, entendeu? Muito bom filme. Você viu, né? Então, essa jogada, esse filme é comercial. Por quê? Porque o tema é amor, porque não é hermético. Então, criou-se tantas gavetas, que criou-se, inclusive, a gaveta do que é comercial. Inclusive, a gaveta do que seria a vambora, da gaveta do que seria... E essas gavetas são fluidas. Elas não existem, essa é uma versão. Coisa de rotular, colocar isso aqui não vai, isso aqui vai, isso aqui é assim, assado. Eu acho que o público escolhe, né? E o público escolhe melhor do que as pessoas pensam. Então, na verdade, o que existe é uma subestimação muito grande da cabeça e da capacidade de escolher o povo. O que é essa parte que você fala, que é a camisa, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor. Eu confesso que, como eu assisti os outros filmes, os temas, os temas, os outros filmes que eu fui da memória assistida, eu queria, assim, ficar revendo, revendo, revendo e tal. Eu acho que o Vale, basicamente, assim, eu sentei que eu assisti os filmes, o filme me ganhou, e hoje os outros temas interessavam mais. Mas, sempre, a parte música do que o filme mostra, eu achei bacana, mas eu fiquei assistindo os filmes, tem dois momentos que eu achei que o Vale, assim, ele meio que deixou-se de cara. E o Vale tem essa parte que a dor de fome e a guarda, e aquela sacada do humor da Branca de Neve, jogando um beijinho no fundo. Eu acho que aquilo, sabe, assim, então, eu acho que nada mais do Vale, eu acho que é isso, o resumente, isso é verdade, a diferença, porque, pô, a leveza está pesada, né? Isso. Está puxada, a vida está puxada. Então, acho que a arte, chegando nesse momento, pode respeitar as pessoas, mas também, e com humor, né? É, e o Vale tem essa coisa de ser infantil e ser adulto, então ele nunca vai ter a totalidade de interesses que o Leão e o Bia, o jovem artista, e o pessoal de memória, e o senhor de memória, ele não vai ter isso nunca. É um defeito calculado, um defeito que eu assumo. Tem uma hora, porém, tem uma hora que fica completamente infantil. Sim. É uma hora que o Pinófio fala assim, Fábio, eu roubei a chave. Mentira, Pinófio, não roubei, não. Está aqui no meu bolo. Essa parte, só para criança, ele tem uma parte que completamente... Só faltou o nariz crescer, né? Exato, e no gigante, quem é que nunca sentiu que o mundo era diferente? É completamente adulto. A porrada, a escorra, a beijada, a escorra, aí a criança fala, o que é isso? Entendeu? Então, são suicídios muito prazerosos que eu faço, você está entendendo? É um risco que você vai dizer, pô, é isso aí, é um momento glorioso em que se alguém criticar, você agradece. Porque era isso? Eu gostei muito do... Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Eu sabia disso, tanto é que na hora que ele fala, não, tenho o seu talento, vovó. Então, ela fala, você está com medo, vovó? E ela fala com muito desespero. Por quê? Você é seu merda. Por isso você com 15 anos. Porque eu sou... Aliás, eu não sou um novo mal, eu sou muito mal. Aliás, eu não sou muito mal, eu sou péssimo. Eu sou um novo péssimo. E aí, eles estavam curtindo uma outra onda, sabe? Que não sei se vai passar pela temporada, não, mas a gente se divertiu muito. Fazer. Muito bom. Ele é divertido. Alguém mais? O filme, ele está competindo. Melhor filme, tem alguma outra categoria que ele está... Várias categorias. Direção, roteiro, atuação. Ah, legal. É, a carne é do resto. Não é. Bem, graças. Olha, previsão ainda não. Acho que o senhor falou, a gente está estudando, não é? Fota, a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar super-perce. A gente teve esperança de fazer memória, que foi lá no livro, que a gente construiu. E aí, é uma possibilidade de fazer cinema no campo internacional. O campo internacional requer verba uma série de reais. Então, tudo vai dependendo de como as coisas vão se desenhar ali para frente. Mas acho que, por enquanto, a gente, para que a gente pudesse juntar no campo de festival, eu não sei. A gente não está, assim, sentindo. Sentindo. É, meu filho, ele lá não está esperando, esperando. Ele olha, eu mostro. Ele tem algumas coisas. Eu acho que, meu Deus, ele é uma boca, uma corosa. Fica com essa moça aqui. É a carne, não é a bruxa. Ela é muito feia, essa bruxa, muito feia. Mas a cabine é linda. Ele está, ela fala, mas eu vou ferro, eu vou ferro, mas... E ela ficou, né? Eu vim do rio e ele não trouxe ele. A cabine está dentro dele. E ele está com ansiedade, só. Ele foi servido em gramado também, né? E como é, o que vocês sentiram da resposta lá? É muito forte a resposta, né? Chega a ser... É muito difícil responder essa pergunta, porque eu tenho medo de parecer vaidosa a minha resposta. Mas, no tempo, eu não posso mentir. Foi muito emocionante mesmo, porque ele bateu muito forte, né? E você vê essa reação tão forte, é bacana, né? É o que vale a pena fazer, né? Produzir, realizar, né? Na verdade, sim. A segunda parte mais importante é essa, as pessoas ficarem muito emocionadas. A primeira é fazer arte, né? Porque a vida fora da arte é chata, mas é cacete, né? Então, ou eu faço ou eu vou cospício. Então, pra mim, a primeira coisa é eu fazer. E a segunda, eu faço mais por egoísta. Eu estou fazendo uma etapa. A vida é lenta, né? A vida é um negócio, a vida. Tem gente que não gosta de jogar golfe, mas eu não tenho hobby de... Eu não sei se deu tempo, mas será que você conseguiu conferir alguns dos outros competidores de gramado? Assim, pra ter uma perspectiva do que você está achando do cenário do cinema brasileiro no momento. Não, não pude ver. Eu cheguei, eu estava no meio da turma. Ontem, eu também cheguei no aeroporto. Eu imaginei. Então, essa correria, infelizmente, não vai ter tendo dar uma olhada. Não perca Benzinho, que ganhou quase tudo que é prêmio, e o Ferrugem ganhou o principal. São dois filmes que realmente ia conferir. Muito bom. Olha lá, é. Muito bom. Mas, se eu quiser, talvez eu lhe passei bastante, que aí, a gente leva muito volta à bola. A volta ali, tudo vai dar certo, vamos e tal. E aí, eu, a gente, eu, a gente, eu, o outro, velho, porque... Pô, será que Madalena não tem a voz mesmo? Por que bola? Porra, Oswaldo. Madalena, parece que com a Madalena tudo vai dar certo, sabe? Aquele show dos 25 anos lá, e que ela entra fazendo aquela... Então, o filme meio que tipo... Pela partilha da Madalena, parece que tudo vai dar certo. Parece que a Madalena tem papel muito de foda, lógico. Parece que o avô abraço, quase, os personagens meio que... Então, eu fiquei mexendo. Houve uma utilização muito da personalidade dela, claro. Eu achava muito legal a gente fazer uma avó atleta, que bota brasileira. E ela foi, tanto é que a primeira cena, ela já sai correndo com a Chapeuzinho, ganha da Chapeuzinho na porrinha. E tem uma característica que a gente trabalha junto há 41 anos, ela fala em todos os projetos. Todos, todos, assim, ela, assim, está faltando alegria, tem que ter alegria. Então, eu, bicho, se eu escrever uma peça sobre a morte de João Pedro II, cumprido por oito tubarões, ela vai dizer, e a cadeia de alegria? Mas ela não tem alegria, um tubarão comendo o cara. E aí, teve uma hora que eu botei no filme. Ela fala, está faltando alegria, do nada. Isso é a cara dela. E na edição, quando ela... Porque a edição é feita assim, eu chego com o editor, passo 10 horas trabalhando com o editor. Primeiro a gente ter culpa, eu e a Camila, estou com o editor. Quando acaba as 10 horas, ela entra, faltando meia hora para acabar o dia, e escolhendo, mas a gente vai embora. Que todo mundo da minha equipe tem direito a voz, ela tem direito a veto. E ela não precisa nada. Entendeu? E, 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 o que eu estou falando mesmo? Da alegria, né? Da alegria. Da alegria, é. E, 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 e ela dizia assim, essa parte do vamos celebrar, é que ela é boa. Ela dizia o tempo todo, é boa. Aí tem uma, tem um, ela é tão louca com isso, que por exemplo, toda, qualquer parte do time de show que seja triste, ela começa a dar implicada. Essa parte não está muito boa, não. O, 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 o Léo e o Bia só deu certo, porque no final nós vamos embora. E na vida real, na vida real, que ela é a Marina, ela implicava mesmo com a Bia. Que linda, tristinha, com a roupa preta, com a roupa preta, com a roupa preta, com a roupa preta. E eu confesso que, é, 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 eu peguei meio que isso com o Tarismã, assim, Luiz Sábio, meu, o pessoal e tal. Eu falei, meu irmão, tem que tomar uma dar favor, não importa, tem que começar para cima e terminar para cima. E no meio, você resolve. Por isso aí, né? Aí a galera, tá bom, tem que começar a ver, deixar o bar e terminar a bar. No meio, você resolve. Mas, é, eu acho que, de agora, eles vão ajudar a correr, não se enganar. Apareceu no filme, eu achei isso também, lá. Boa tarde, desculpa, eu estou monopolizando. Eu vi no início do filme, né, que você mostra os sete anões. Sim. E, a seguir, eles não aparecem mais. Foi uma ideia mesmo de usar que... Olha, eu vou te responder uma coisa muito inteligente, mas vai ser mentira. Eu vou dizer que os sete anões desaparecem por uma razão muito profunda. A verdade mesmo, meu amigo, acabou o meu dinheiro. Aí, acabou o meu dinheiro, a produtora, que naquele momento, eu era, era, Paula, para mandar, me ligar, e eu só, acabou o dinheiro. Alguém não vai viajar para as terras. Eu olhei e falei, pô, viajei com um anão só, que era o do mundo. E aí, filmei tudo com o terão no Rio, porque não dava para hospedar todo mundo lá. Porque, quando faltavam oito dias para viajar, a gente recebeu a notícia que era de um centenas de dias de trovoada. Aí, o negócio, porra, esse foi o grande exercício do Vale Encantado, para mim, especialmente, foi esse. Trabalhar, o produtor foi assim, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Aí, lá, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, isso é um negócio insuportável. Então, foram cortados seis anões por cento. Bela história. E tem parte pequena. Eu pensei em inventar uma história pela qual os meninos, mas era recente. Mas eu acho que falta isso, na verdade. Funcionou. É, porque o Dunga, mesmo que eu... É o namorado da Branca de Média. É uma coisa assim, você se cita assim, né? É, e o Lobo, Fica muito feliz, né? Porque ele ganha, para quem puder, muito carisma, né? Porque o príncipe, porra, pega espada, bota para poder, é herói, o caramba. E o Dunga só lhe dançam, o Dunga dança bem, né, baião, né? Não, o Dunga é carismático, protagonista, né? É, arrebenta. Diga.